E aí galera do canal, beleza galera? Se não for inscrito, se inscreva, já chega explodindo aquele likezão, quer deixar um salve aí pra toda a rapaziada, toda a galera do canal, galera nova que está se inscrevendo agora, quer deixar um salve aí pra essa rapaziada, beleza? Então é o seguinte galera, vamos pro videozão, é o seguinte, um inscrito, né, eu não lembro o nome dele agora, pediu pra me ligar a motoca pra ele ouvir o barulho da motoca com o filtro de ar esportivo, né, que a pop está com o filtro de ar esportivo, é o último vídeo, penúltimo vídeo que eu fiz aí, ele queria escutar o barulho, né, então vamos ligar a popera agora pra ele escutar o barulho aí, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá ligar a popera aqui, né, vamos tá ligando a popera aqui pra mostrar pra ele aqui, beleza? Vamos tá tirando essa parte aqui galera, tirando essa parte, né, e vamos tá tirando essa parte aqui também, ó, pra mostrar direitinho o filtro de ar aí, beleza? Então vamos lá, dá uma, ela tem uma chiadinha, gira só na chiada, ó, dá uma chiadinha aí, ó Esse filtro de ar, ele tem uma chiadinha, ele não é igual ao original, o original não tem essa chiada, se liga só Ele não tem, ele não tem, é, o original não tem essa chiadinha que essa, é, que esse filtro de ar esportivo tem, o original não tem, beleza? Então é isso aí galera, vamos dar uma, uma cortada de giro aqui, né, pra ficar legal, beleza? É isso aí galera, tá aí a pedida do inscrito aí, beleza? É, e é isso aí galera, vamos lá, vamos pro homem, é nóis, tamo junto, falou, valeu e até o próximo vídeo Falou galera, valeu, é nóis, tamo junto, falou